Bom dia pessoal, hoje eu estou tirando pessoal para fazer a colheita do abacate, minha primeira colheita de abacate desse pé, como ele está muito alto, não vou deixar eles caem maduros porque eles racham quando caem no chão, aí vou tirar, tá vendo gente, olha que altura que ele estava lá, eita, é difícil gente, caiu, é muito alto, muito alto, tem um lá no alto, então, eita Jesus, nos ajuda, a minha esposa tem um lá, um grupo de venda, todo mundo encomenda, tá onde gente encomendando, abacate, tá alto, tem no baixo também, olha lá, cansa, 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 e caiu dentro da água, falei, quer cair dentro da água, aí, olha quantos eu derrubei, olha, olha quantos, cansei, olha pesado, olha que quantidade, tá vendo, eu vou ver se eu consigo tirar mais, se eu consigo tirar mais, eita, viu como é que eles racham, outro, olha que lindo, olha que enorme, olha que enorme, olha, quase um quilo, muito bom, deixa eu ver mais, tá cheio lá em cima, olha lá que grandão, ei, estou na lama, deixa eu lavar ele, deixa eu lavar, aqui no Rio Jordão, está vendo, está vendo, está vendo, a colheita do nosso abacate, olha que enorme, acho que eu vou parar, se a mulher quiser amanhã ou mais, entendeu gente, está vendo a nossa, nossa, ó, nossa, a nossa vida aqui, abacate, quiabos, eu colhi uns quiabos hoje, ó, uns quiabinhos, entendeu gente, obrigado aí, compartilha o nosso vídeo, se inscreva aí no nosso canal, bom, Deus abençoe vocês, abençoei, é um dia abençoado, em nome de Jesus.